Amo Francisco Indra Nascimento Teixeira promete se continua Bispo Dom Basilio do Nascimento em emissão. Amo Francisco Indra Nascimento Teixeira no Darbispo Dom Basilio do Nascimento em Sobrinho Rassic em Igreja Catedral Santo Antônio Baucao. Relaciona com a informação de Amo Indra Simo e a missão nova com o Dom Basilio do Nascimento teixeira no Darbispo Dom Basilio do Nascimento em Igreja Catedral Santo Antônio Baucao. Amo Francisco Indra Nascimento Teixeira no Darbispo. Amo Francisco Indra Nascimento em Igreja Catedral Santo Antônio Baucao. Amo Francisco Indra Nascimento em Igreja Catedral Santo Antônio Baucao. ou Dom Basilio. O Accompanhamento do Basilio do Nascimento Equipa Cobertura ZMN